Ó, ele está calçado, não está crumado devidamente, mas a intenção do fundo é ele tem que estar reto para você pôr o fundo embaixo. Vocês podem perceber, e outra coisa, no caso de porta de abrigo, se alinhar o armário, é importante que todas as dobradiças estejam sem regulagem, todas iguais. No caso da porta de correio, aqui como ele usou o robos, embaixo o robos tem uma garrinha, ele tem uma rebarba embaixo que ele põe na porta, então as rolandas estão iguais e sem regulagem, elas estão todas com a mesma regulagem, porque se você pôr uma porta que estiver aqui um tanto e aqui maior, você vai se enganar na hora de você ajustar, você só vai usar essa regulagem na obra depois de tentar alinhar o armário com ele sem regulagem. Porta de correr, porta de abrir. Vocês podem perceber que o fundo já foi parafusado com ele reto, o fundo segura o armário, então se estiver fora de esquadra aqui, não é problema do fundo, é problema e é torção, eu vou mostrar logo depois disso. Então vocês podem ver que o importante é esse bico e o bico de cima, está certo, depois é torção, eu vou torcer o armário e vocês vão ver o que acontece. Essa parte aqui, é que o armário não está todo montado, ainda falta prender aqui, isso aqui vai mexer, isso aqui vai na parede, a gente vai pôr o cunho aqui e vai sentar, é normal. Mas o importante é isso, vocês vão olhar também, a base está reta, olha como é que ela está certa, olha o alinhamento aqui e aí em cima, significa que a base está reta. Se a base estiver, vou tirar o calço depois, vocês vão ver como isso vai mudar, olha, mesma coisa nesse lado aqui, olha, pode olhar pelo alimento da porta, não tem quase diferença, olha, todas estão sem regulagem e a base está alinhada. Vocês vão ver para o lado de cá agora, nesse caso lá está e aqui está aberto, olha, por que aqui está aberto? Ali deveria estar ao contrário, não está, mas aqui é porque o armário, depois da obra eu vou fazer isso, olha, 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 olha isso, olha. Tem muita gente falando Alguém postou um armário lá assim Estou falando para arrancar o fundo do armário Que não é o fundo pessoal Isto é alinhamento do armário Porque não tem trava aqui na frente Ele fica mole É piso A porta como arruma Aí ela está no esquadro Após se alinhar aqui no caso Aí depois lá na residência A gente vai arrumar isso aqui Aquilo que falaram Que o armário não é o armário Mas se você tiver espaço Para você, esse armário não é parede a parede Esse armário Tem um lateral à vista Então você pode vir de lado Você vai vir de lado do armário Você vai alinhar Essa face aqui Com essa face daqui Como não vou conseguir mostrar Isso em filmagem Você vai alinhar a sua vista Uma maneira mais fácil Você vai alinhar a sua vista aqui com a porta Essa porta está alinhada por aqui E lá em cima Por igual Então você vai alinhar ela aqui com essa parte aqui Você vai ver que o armário está tombado para frente Essa linha Olha por aqui Tenta enxergar essa linha aqui Você vai ver que está tombado Então na hora que Quando vocês viram que a porta arrumou Eu faço isso Eu vou empurrar para lá Na hora que eu empurro para lá Esse alinhamento vai estar com esse Eu estou alinhando o armário Isso eu consigo ver nas portas Na hora que eu empurro Que as portas acertam o esquadro O armário está alinhado Se você não consegue A gente já tem experiência Eu só olhando de lado o armário Eu consigo distinguir isso Quando eu não estou Estou em uma obra Por exemplo Eu não ando com isso aqui Mas isso aqui É o melhor jeito de você alinhar os seus armários Por exemplo Colocar no prum Esse de cordinha Eu vou acertar um dos lados Um lado por exemplo O painel à vista E depois esse aqui Um deles Eu alinho com ele isso aqui E eu posso Empurrar para lá e para cá Até as portas se acertarem Tanto portas de abrir As de abrir Quando elas acertarem os bicos Ela vai estar legal A de correr É pelo esquadro Que você vai perceber E outra coisa Se o armário de correr Isso é importante pessoal Trilho está alinhado lá Está alinhado embaixo Se ele estiver torcido Danifica o trilho A roldanda pode descarrilar Porque o armário está torcido Uma parte está assim A outra está diferente Então Você prumando o armário Se você não sabe olhar Quando eu estou na obra Eu alinho por uma parede Eu dou uma olhada na parede E a outra Eu vou acertar as portas Mas se você não sabe fazer isso Arruma um prumo de cordinha Você vai vir aqui Aqui na oficina Eu não tenho necessidade De fazer isso Mas na obra Eu iria zerar um Eu ponho aqui E vou colocar no outro Não precisa pôr no meio Eu ponho no último Aqui Se eu não tenho um desse daqui Eu posso usar Um nível Daqueles pequenos de bolinha Veja se ele está mais ou menos Alinho o painel E o outro Eu vou pelas portas Dessa maneira Que a gente Regula os armários E aí E aí E aí E aí E aí